Aí Persio, olha só Persio, tá vendo o seu picadorzinho que era apenas, como você falou, uma caixa de abelha? Sente o drama agora! Acabou, Persio! Obrigado! Essa é a banda Rei, na oficina do Rei, gastando a luz do Rei. Esse é o Rei, eu sou o farão, ele é o príncipe. E esse aqui é o Márcio Lamos, que é o adjunto. E o príncipe foi passear. Tá? Olha aí, Oslo, você vai ter que me... Tá, eu também vou pra lá. Vamos, olha só, vai ver o que está gravando. Ó, está gravando? Uhul, vamos agora, tensão, hein? Persio, tudo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Eles dão uma joelha de amigos Eu conhecendo o som A questão da vibração Eu quero vibração É Bande, bande, bande Mais duro, mais duro É prazer Eu quero sentir o vento Do lugar que eu faço Eu quero sentir O seu lugar É prazer Amém. 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 Agora? Tem que ter uma... Acendeu? Ah, ele é uma bicha, cara, é casado, mas... Se você conseguir sentar, eu te dou um valor. Não, não, não. Mas dá pra acertar aí. Vamos ver o que deu. Vamos lá, hein? Nossa, tô com a cara de louco. Peraí, fica aqui no microfone. Ó. Não, mas... Um, dois, dois, três... Não, mas... Peraí, fica aqui no microfone. Ó. Não, mas... É, tá, tá... Um, dois, três... É, tá, tá... Vamos lá. Mas a gente vai ter atenção na leite, ó. Tem? Tem essa ida aqui que eu ponho aí? Tem? Quer ver? Peraí. Tem que procurar não. Fone. Aqui. Foi isso? Vai. Beleza ou só isso? Agora a impressão está aqui. É uma pistão só. É isso aí? Mas a caixa lá... Fica aí, vou te olhar só assim. Não tenho que ficar assim, né? Legal, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aê, Marquinhos. Aê. No canjão, ou no canjão, ou no supercairão, ele é o Márcio Ramos, sem as flores, sem frutos. Somente ramos, sem caule, e ele mais concentrado do que geleia, mais concentrado do que o dedê, fazendo barulho descomunal no baixo. Rinaldo, meu gato herói. Rinaldo, meu gato herói. Rinaldo, tomando um sorvete de coco, em Paranatatuba, Paraguatatuba. Foi muito legal, foi anormal. Tô tomando um sorvete de coco, e o Marcos olha pra mim. Ele sentiu a falta da guitarra vazia, mas eu não vou largar o meu microfone. Foi tão difícil conseguir esse bucal. Eu tive que comprar o equipamento e tal. Foi muito legal, foi muito joia, foi demais, demais, demais. Foi demais!